Vou chamar aqui o nosso quadro da Autoescola Jockey, que é de uma mulher também, super guerreira, sabe, à frente aí de muita coisa. E ela sempre traz novidades, né? E a Autoescola Jockey está realizando um projeto, Autoeduca, que é uma série de ações educativas em escolas da capital para crianças e adultos. E a Natália Carvalho acompanhou essa ação que aconteceu e a gente vai compartilhar com você. Solta aí. Autoeduca. Oferecimento Autoescola Jockey. Segundo o estudo realizado pelo Ministério dos Transportes, o fator humano é responsável pela maior parte dos acidentes no Brasil. Agir com imprudência ou negligência no trânsito são as maiores causas, sobretudo em rodovias federais, correspondendo a quase 54% dos acidentes. Des respeito às leis de trânsito, somam 30% dos acidentes, incluindo direção em velocidades incompatíveis com a via, ultrapassagens indevidas ou direção sob influência de álcool. A direção defensiva é uma maneira de prevenir acidentes e garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas no trânsito. Esse é um dos pilares do projeto dessa autoescola em Teresina, que tem percorrido instituições de ensino, levando informação a crianças, jovens e adultos. A gente tem até um conceito já pré-estabelecido para que seja a direção defensiva. É exatamente você se antecipar àquelas situações de riscos e ali prontamente evitar. Porque é aquela famosa frase que eu acho que todo mundo já escutou, atrás de uma bola vem sempre uma criança, não é? Então, a partir do momento que eu tenho aquela atenção redobrada para o contexto, para o ambiente em que eu estou inserido, eu já consigo me antecipar daquele risco eminente. Porque a qualquer momento aquela criança vai correr para o meio da rua e se eu não estiver atento, eu não vou conseguir reduzir e parar de forma correta para que aquela criança faça a travessia com segurança. Que a gente não pode esquecer também que a criança tem essa prioridade de passagem, está na legislação, inclusive idosos, gestantes, crianças, todos eles são parados pela legislação. Cinco escolas da capital já receberam as palestras educativas. Dessa vez, o encontro foi na zona sudeste. O projeto continua. É muito importante a questão do trânsito, principalmente no estado do Piauí, que está no ranking, terceiro lugar no ranking no Brasil de sinistros de trânsito. E a educação é fundamental para a prevenção de sinistros de trânsito. Então, nós temos aqui, o nosso público são adolescentes, adultos e idosos também que fazem a educação da EJA. Muitos deles, às vezes, já têm o hábito de andar de carro, mas não são habilitados, né? É, muitos, muitos. É um costume no Piauí, no Brasil, não tirar habilitação, não ter educação no trânsito. Então, iniciativas como essa são muito importantes. O principal objetivo que a gente traz em reflexão para essas escolas é principalmente para que eles entendam da importância de se habilitar, de ter uma habilitação. Porque não adianta eu ter aquela prática, mas uma prática de forma que não é defensiva, né? Que não vai contribuir para o bom andamento do trânsito. Então, é importante que eles entendam isso. Então, eu acho que está dando certo, porque eles já começam a entender que precisam, sim, passar primeiramente por conceitos teóricos para depois levar isso de forma correta para a prática. Tanto é que a autoescola está recebendo, né? Muitos contatos, né? Eles mesmos vão atrás, procuram depois da palestra, acham muito interessante, debatem. E tem procurado a gente, né? A gente fica muito feliz. Tá aí, gente, muito bacana, né? E ela é essa empreendedora mesmo maravilhosa, que sempre está aí inovando e levando ensino para escolas. E se você quer também levar para a sua cidade, fala com ela que a gente vai até você. Eu digo a gente porque eu já faço parte de todo o movimento. De tudo que faz parte aqui.